A Olga Cugela é uma atleta muito experiente, tem 24 anos. Ela não esteve no último Mundial de Roma, Mundial de Esportes Aquáticos, mas é atleta campeã olímpica. E como eu ia falando, é sempre um prazer a gente ter a oportunidade de presenciar as russas tão de perto e poder aprender com elas, que a Rússia está na hegemonia do cenário internacional do NADO desde 1998. Vão aí mais de 10 anos. Vamos acompanhar agora a apresentação dela. É legal a gente falar, Guto, que todas essas rotinas que estão sendo apresentadas hoje no Parque Aquático, aí junto ao Amário, que a gente está acompanhando, não são coreografias de competição. Foram números, todas as oito apresentações que a gente vai acompanhar, foram números montados especialmente para apresentações, que são muito artísticas, a gente pode reparar, explorando muito a música. Coreografias que realmente impressionam o público. A Tatiana Prokowskaia, que é a técnica russa, ela está aqui no Brasil, em fase de treinamento, montando a nova coreografia dela, que vai ser apresentada na Copa Fina, esse ano que é em setembro, na China, que é a principal competição que a gente tem em 2010. Então ela está numa entre-safra de rotinas de coreografias. Ano passado a gente teve o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que é a principal competição no NADO sincronizado depois dos Jogos Olímpicos. Então ela realmente está ensaiando ainda, montando a coreografia e escondendo as sete chaves dessa coreografia. Então ela não quer mostrar de jeito nenhum. Então essas rotinas que estão sendo apresentadas hoje, são todas já conhecidas, já treinadas, que elas têm meio que na manga. Vai ter uma apresentação legal, o público quer assistir beleza, quer assistir espetáculo, então elas vão e mostram essas coreografias. Com isso, com o que a Camille falou, a gente lembra também que... ...terminado, embora para competições, o tempo conte e conte pontos, né? Mas no caso das apresentações livres, essas apresentações que as russas estão fazendo aqui no Brasil, aí não há necessidade desse tempo ser contado como parte de pontuação. Obrigado.